Depois de cinco anos aqui em Três Lagoas, o padre Júlio, ele deixou a cidade ontem, viu? Inclusive ontem ele recebeu o título de cidadão treslagoense durante a sessão na Câmara de Vereadores. Padre Júlio foi homenageado na sessão desta terça-feira pelos relevantes serviços prestados em prol da comunidade de Três Lagoas. Vereadores usaram a tribuna para agradecer e falar da importância do trabalho prestado pelo padre Na ocasião ele foi homenageado com o título de cidadão treslagoense e falou como recebe a homenagem. Para mim é a coroação de um trabalho que eu dei o meu melhor. Eu como sacerdote, como devoto de Nossa Apreciada e desde já agradeço toda a imprensa, né? Vocês que sempre me acolheram com tanto carinho nesses cinco anos, sempre abriram as portas da igreja para apresentar à sociedade a programação da festa. Então agradeço de coração a vocês, comerciantes, empresários, benfeitores, devotos. Porque esses cinco anos muitas coisas aconteceram porque muita gente me ajudou. Então eu volto com o coração agradecido. Eu já sabia que eram três anos, então já teve um bônus de dois. Foram cinco anos. Então é gratidão. Hoje mesmo eu tenho que retornar porque eu já assumo uma nova missão, mas eu volto para São João da Boa Vista com esse coração assim que não cabe dentro do peito, de tanto amor que eu recebi. E esse título então me faz querer voltar e querer abraçar inúmeras vezes esses amigos que aqui deixei. Padre Júlio foi reconhecido pelo trabalho social desenvolvido na cidade. Eu sempre procurei muito diálogo, então muitas estruturas da cidade me chamaram, o Rotary, a maçonaria, outros eventos do sindicato rural, do sindicato do comércio, enfim. Com certeza esqueci de muitos outros, mas quando eu podia, quando eu tinha espaço, eu queria estar presente. Isso me fez criar pontes com muita gente. E acho que a igreja tem que fazer isso. A igreja está na sociedade, a serviço da sociedade e ela precisa dialogar com todos os serviços da sociedade.